Uau, 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 esse é o canal acadêmico, eu sou o doutor Antônio Schultz. Nesse vídeo eu apresento cortes da fala desse colega especialista, externando a sua preocupação referentemente à relação, uma possível relação entre o sexo oral e a presença de carcinoma e de células escamosas da orofaringe. O artístico dos cânceres de orofaringe nos Estados Unidos, o que é orofaringe? Na base da língua, amígdala, pálato, faringe de garganta lá, tem relação com HPV. Pessoas que fazem sexo, muitas vezes parceiro que está contaminado e teve câncer lá. No Brasil é... Eu tive uma conclusão, por que não está mais nos Estados Unidos? Ou eles fazem mais sexo oral lá, ou estão mais contaminados lá. Não estou, estou aqui apenas levantando uma lebre em relação, porque essa proporção, ou Estados Unidos tem uma estatística muito maior do que a nossa, eles cuidam muito mais a parte da estatística lá. Mas só para lembrar, o sexo oral transmite HPV. Tem muitas pessoas com verruguinhas na parte interna da boca. E isso aí, se não for tratado, pode evoluir para um câncer de pálato, um câncer de língua e um câncer de amígdala, que é tratado muito por cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, é algo que tem que ter bastante cuidado. De fato, é uma preocupação. Entretanto, é importante se apresentar alguns números. A despeito de, nos Estados Unidos, a maior frequência de doenças transmitidas sexualmente é pelo HPV, relativamente ao papiloma oral, à verruga oral, que é um dos tipos de lesões que são infectadas pelo HPV, a transformação maligna em mil pessoas, em mil dessas lesões, é cerca de quatro em mil, o que dá menos de um por cento de transformação carcinomatosa para essas lesões de verruga, de papiloma oral. Por quanto? Há mais de 200 tipos de HPV que podem produzir essas lesões, esses tipos de verruga. Contudo, associadas à transformação carcinomatosa, há dois ou três tipos, um pouco mais de tipos de HPV, que sejam os mais conhecidos, o HPV-16, o HPV-18 e o HPV-23. Acontece que nessa estatística, referentemente ao câncer da orofaringe, infectada pelo HPV, que o especialista mencionou algo em torno de 72%, varia de 66% a 72%, 73%, com uma média ao redor de 70% dos carcinomas de orofaringe contaminados pelo HPV. Acontece que, nesse contexto da etiopatogenia do carcinoma de células escamosas da orofaringe, não somente o papiloma e a verruga oral são infectadas pelo HPV. Existem outros tipos de lesões associadas com o câncer da orofaringe, como o carcinoma verrucoso, as lesões verrucosas induzidas pelo tabaco, a leucoplasia, a leocoeritroplasia, infecções virais, a candidíase, que também guardam uma relação e que entram na estatística dessa transformação carcinomatosa nesse tipo de câncer da orofaringe, que não necessariamente é a verruga ou o papiloma. Eu confesso para vocês que se uma moça, uma moça, um rapaz aí, me procurasse em um dos departamentos de diagnóstico que eu trabalhei, no departamento de patologia e diagnóstico oral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no departamento de, na disciplina de patologia oral da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, me procurasse com esse tipo de lesão apresentada por esse especialista. Eu olharia esse tipo de lesão aí que é compatível com uma verruga oral, porque ela, a princípio, não é pediculada, parece ser um papiloma oral. Eu perguntaria para ela, você praticou sexo oral? Se ela disser para mim, não, pratiquei. Eu diria, olha, há uma probabilidade, a lógica diz que essa lesão não vai evoluir, essa lesão apresentada pelo especialista aí, não vai evoluir para um câncer da orofaringe. Entretanto, entretanto, como há uma probabilidade dessa lesão ter sido infectada pelo HPV 16, 18 ou 23, eu sugiro a você que acompanhe essa lesão, daqui uns, retorne aqui no meu, no departamento daqui seis meses, e se nesse intervalo de seis meses ela crescer, ela crescer, tiver um crescimento rápido, apresentar algum sangramento, alguma ulceração, você procure, venha antes no departamento. Ou então, se você quer se ver livre dessa, digo para ela, se você quer se ver livre dessa, dessa preocupação em acompanhar durante um ano essa lesão, a gente faz uma biópsia excisional e remove ela, e está praticamente solucionado o problema, se analisa, vê se é, de fato, uma verruga oral, ou então um papiloma oral, se tem algum sinal de atipia, displasia epitelial, e está solucionado o problema. Então, é como o especialista falou, tem que se ter a preocupação, mas especificamente nesse caso, apresentado pelo especialista, eu confesso para vocês que eu não vislumbro uma maior preocupação, a não ser acompanhar ela por um prazo de aproximadamente um ano. No mais, um grande abraço, e eu sou o doutor Antônio Schultz. e eu sou o doutor Antônio Schultz. E eu sou o doutor Antônio Schultz.